Música Música O seu procedimento do cabelo esquerdo Se ligue no meu papo, que hoje eu tô malado Dá um grintinho aí, já me deixa no radiado Esse é o procedimento do cheiro aqui da favela O seu procedimento do cheiro aqui da favela Música Esse é o procedimento Esse é o procedimento Esse é o procedimento Carlos Sons, RP Sons E o nosso ouvinte Isso é tchau Pra eles e pra eles e pra eles e pra eles e pra eles Música O futebol O que? Esse animal receba com muito carinho o tigente John É favela as coisas Tamo junto A amniota amada e a primeira a chantagem do rapão É lação da mal do noitivo É lação da mal do ladrão Mas a amniota amada é a primeira a chantagem do rapão Tu gasta buds, é, tu gasta buds é, vou te fazer um prazerarla A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL